No vídeo de hoje sobre distorções cognitivas, irei apresentar mais algumas distorções para que você avalie se costuma pensar dessas formas e para te ajudar a questionar esses pensamentos, modificando também o seu humor e a forma como você se comporta perante a vida. Uma distorção cognitiva muito comum entre as pessoas é afirmações do tipo deveria. Nessa distorção, você interpreta os eventos em termos de como as coisas devem ser, em vez de simplesmente concentrar-se no que elas são. Por exemplo, eu deveria me sair bem, caso contrário, serei um fracasso. Lembre-se que nem sempre a realidade vai seguir a sua imaginação, desejo ou expectativas. Logo, é importante você se focar mais naquilo que é real, ao invés de brigar contra isso e querer algo que talvez você nem possa controlar. Outra distorção cognitiva é a personalização. Você atribui a si mesmo culpa desproporcional por eventos negativos e não consegue ver que certos eventos também são provocados pelos outros. Por exemplo, meu namoro terminou porque falhei. Se a realidade negativa envolve circunstâncias ou até mesmo outras pessoas, não dá para colocar tamanho peso assim apenas sobre você. Analise melhor a situação e tente interpretar de uma forma mais equilibrada. Outro extremo dessa distorção cognitiva é uma outra distorção que chamamos de atribuição de culpa. Você se concentra na outra pessoa como fonte de sentimentos negativos e se recusa a assumir a responsabilidade da mudança. Por exemplo, Estou me sentindo assim agora por culpa dela. Ou, Meus pais são a causa de todos os meus problemas. Pensar dessa forma fará com que você tire a sua própria responsabilidade de mudança na situação. Para quebrar essa distorção, toda vez que sentir a necessidade de culpar alguém em algum conflito que esteja passando, pense e reflita no que você pode fazer para mudar a situação. Outra distorção cognitiva que talvez você tenha é a de comparações injustas. Você interpreta os eventos em termos de padrões irrealistas, comparando-se com pessoas que se saem melhor do que você e concluindo então que é inferior a elas. Por exemplo, Ela é mais bem sucedida do que eu. Ou, Os outros se saíram melhor do que eu no teste. Pessoas e realidades são diferentes. Por isso que comparar-se com os outros será sempre um ato injusto consigo mesmo. A melhor comparação que você pode fazer é consigo mesmo no passado, a fim de estar em constante crescimento. Quando a gente fala de equilíbrio, é justamente mostrando que nós não podemos interpretar as situações de nossa vida por uma única ótica. Dar essa flexibilidade para a sua mente pensar em outras possibilidades sobre você, sobre as pessoas ou sobre as circunstâncias, é de extrema importância, para que você consiga libertar-se de suas lutas emocionais e viver com mais bem-estar. Esse é o meu desejo para você em sua vida. Espero que tenha gostado de mais um conteúdo sobre as distorções cognitivas. No próximo vídeo, terminaremos essa série apresentando mais 5 distorções para você conhecer. Curta e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Te espero no próximo!